Ele tá de novo, gente, no mesmo lugar, gente. A sequa tá plantada. E aí eu vou perguntar pra vocês, ele sabe o que ele tá fazendo, cara? Ele sabe jogar o spray na parede, né? É, tá aí, ó, a sequa tá amarela. Olha a preocupação dele, ó. Olha a preocupação dele aí, ó. Olha o outro. É, o que que eu tenho pra falar de uns caras desses do meu time, cara? Ele quer um vídeo, ele quer um vídeo pra ele. Todo bobinho, né? Ele quer atenção, mané. Não é possível. É tudo porque eu tô em live, cara. A moral, parece que esses caras querem conteúdo. Mas os caras não criam conteúdo. Os caras jogam pra me irritar. Caralho, os caras ganhassem pelo menos um real com essa merda. Eu calava minha boca, cara. Porra, pra que joga assim? Cara, pra que, velho? Teleporta mais arrombado. Caralho, o cara embaixo eu não vi, velho. Tá enxergando algo? Missão bem sucedida. Tá enxergando algo? E3, como se me derramando? E3, como se me derramando? E3, como se me derramando? Então não tem como essa porra tá largando Puta merda imagina se tivesse Não tem como essa, não tem como essa Trash bomb! Morte de muni! Abonde de munição! No carro B! B-Sight! Basis B! Não sei, mano Não sei, velho Live não existe limite de tempo, cara Essa é a graça de uma live stream Geralmente não tem prazo pra acabar O cara simplesmente joga até onde consegue Mano, o cara não fala, velho Esse cara não fala onde morre, viado Incrível Tem que pedir cal, velho Tem que pedir cal pra mula Os cara não sabe escrever Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom É, de verdade, velho Tem que ter saco, velho Tem que ter saco Onde tem que ter saco, velho Tem que ter saco, velho Onde tem que ter saco, velho Tem que ter saco, velho Tem que ter saco, velho Não, os cara é muito avançado nesse mapa, filho Que porra é essa, velho Ah, eu vou te buscar, filha da puta Caralho, acertei o pé, velho Alguma coisa tem que ter Aqui, ó Como é que engana a trouxa Ai, errei Dá pra fazer isso aqui, ó Opa Opa Ah, vai, né Aí eu morro nessa, tá ligado Vai ser aqui, ó Pega a info Volta Se não voltar É muito herói Que isso, cara? Contra não Como é que sobe lá sozinho? WS Espaço contra A bomba foi plantada no local B Missão bem sucedida Bicho, depois esperei de jogar esse jogo andando todo reto Vamos fazer isso de novo Ah, costume, cara Fumacinha Faz 10 anos, né Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Olha a volta que o Lazarento tá dando o mapa, cara Olhando pro chão Em pleno 2023 Estão me entendendo? Então é mais fácil eu me irritar com esse Lazarento aqui Xingar esse desgraçado aqui Que ele não tá me ouvindo Que eu xingar alguém que... Que joga comigo Aí Ele tá de novo, gente No mesmo lugar, gente A C4 tá plantada E aí eu vou perguntar pra vocês Ele sabe o que ele tá fazendo? Ele sabe jogar o spray na parede, né É até essa, a C4 tá amarela Olha a preocupação dele, ó Olha a preocupação dele aí, ó Olha o outro O que que eu tenho? Pra falar de uns caras desses do meu time, cara Aí depois vagabundo Ah, Paulinho Por que que tu xinga tanto? Por que você é tão tóxico? Ai Tá ligado? Aí o povo caiu Ai, minha coxinha Isso é muito tóxico Não sei o que Vamos ter lá uma... Aí O moleque doido morreu de novo Tá enxergando algo? Tá enxergando algo? É, Harry boy É, Harry boy É, Harry boy É, Harry boy Seu cara, Harry boy Seu cara caralho mano alterado como é que você tá mano abre valeu pelos dois meses desculpa que eu tô cansado materas eu já eu pago as 10 mano conta aí tudo respect foi o problema é tipo assim viado tipo assim mano o moleque doido gente o moleque doido gente porque cara ele quer conteúdo cara não é possível gente e aí doidão tô c4 tu a na moral é alguém do chat né olha lá ele bangou no cara do cara é alguém aí do chat né é alguém do chat cara em conta feio não tem como não tem como gente não tem como não tem desculpa velho não tem como velho não tem como o cara realmente ser ruim assim velho é alguém do chat aí trolando viada lá ele quer um vídeo ele tem que ver que é um vídeo para ele todo bobinho né e que atenção mas não é possível só que tem que tomar com a lua viado para jogar isso aqui mesmo o cara ele voltou velho e ele voltou e me largou aqui o mesmo com o pé lá eu juro que eu não vi o mesmo com o pé para você que é o mais bravo do crossfire hoje para você leva um ventura mano o que fica de fora do top 3 fica mano o que é muito ruim mané meu top 3 é pegue de volta a bomba eu vi aqui que é bex tá ligado aí ó o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho